Nesse papelzinho mora a sorte de um ou de vários milionários. O concurso 2.220 da Mega da Virada vai pagar mais de 300 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. Este é o maior prêmio acumulado da história da Mega Sena, tanto entre concursos regulares como Mega da Virada. No ano passado foram sorteados 302 milhões de reais, valor dividido entre 52 ganhadores. Para a Mega da Virada 2019, as apostas nas lotéricas de todo o Brasil já começaram. As apostas iniciaram no dia 11 de novembro ainda, e daí teve concursos paralelos até o sábado passado, dia 22. E agora, de agora em diante, só da Mega da Virada. Todas essas apostas serão diretas para a Mega da Virada. O empresário garante que a Lotérica da Sorte já entregou vários prêmios em duas décadas de funcionamento. Nós já pagamos em 20 anos de lotéricas, que nós temos a lotérica aqui em Pato Branco, a gente já pagou 11 prêmios grandes, né, das outras loterias. Ainda está faltando a Mega pagar o prêmio principal. Quem sabe seja dessa vez? O prêmio estimado inicialmente é de 300 milhões de reais para a Mega da Virada 2019. Mas a Caixa estima que esse valor possa chegar até a 350 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Você, o que faria se ganhasse toda essa bolada? O José sempre faz as suas apostas, e é claro, está de olho nesse prêmio milionário. Se ganhar um dinheiro desse, eu quero ajudar muita gente que precisa. Pois é, agora na Mega da Virada é 300 milhões. O que você faria com todo esse dinheiro? Olha, eu com 100 milhões, 200 milhões, eu quero fazer só doações, para pessoas que precisam. E o resto, né, investir e ficar de boa. O Leucir também fez a sua fezinha. Eu compraria um carro novo, né, casa e vivia de boa, né, com dinheiro. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Dava bem para quebrar um galho. A Lourdes já fez a sua aposta e contou os seus planos, caso ganhe os 300 milhões. Em primeiro lugar, comprava uma casa, e em segundo lugar, ajudava os pobres. É bastante dinheiro, né? É muito dinheiro, muito dinheiro. Você já veio fazer a sua fezinha para garantir aí, vai que ganha, né? Com certeza, absoluto. Vamos que ganhe, né? Vamos esperar que ganhamos. Vamos começar o ano novo com sorte. E com o bolso cheio. E o bolso cheio. A Judite quer colocar as contas em dia. Se eu ganhasse, eu ia pagar todas as minhas contas, daí depois eu ia comprar uma casa. É muito dinheiro, né, Judite? É bastante dinheiro. Daí ia ajudar meus familiares, que tem bastante dinheiro que precisa. E ainda ia sobrar bastante grana, né? Ia sobrar, daí ia viajar, né? Curtir um pouco a vida. Aproveitar? Aproveitar. As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até às 6 horas da tarde do dia 31, próxima terça-feira. Em Pato Branco, as lotéricas ficarão abertas até o meio-dia. O sorteio será realizado no dia 31, às 8 horas da noite. Boa sorte aos apostadores! Boa sorte aos apostadores! Boa sorte aos apostadores! Boa sorte aos apostadores! Obrigado.